O encontro contou com a participação da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Minas Gerais, juntamente com a Comissão da 13ª Subseção de Uberlândia e os candidatos a reitores e vices da UFO. Na ocasião, eles assinaram um termo de compromisso público que cita a inclusão das cotas raciais e aplicação da Lei nº 10.639, com referência a diretrizes e bases da educação nacional, para a inclusão no currículo oficial da rede de ensino, a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira na UFO. Nós estamos fazendo compromisso para os candidatos a reitores. Então, quem quer que seja eleito, vá assinar esse compromisso conosco. E após a eleição, induvidosamente, a OAB, através da Comissão de Igualdade Racial, irá cobrar providências nesse sentido.